Fala galera do Youtube, esse é mais um vídeo para o canal Buscando Desafiante e hoje estarei fazendo uma aposta bem superior a do vídeo anterior como vocês podem ver eu estou com 9 milhões, a gente vai iniciar aqui a primeira eu fiz o vídeo aqui com 1 milhão, certo? nessa eu vou fazer uma aposta superior, 2 milhões e cada vez irei subindo mais vamos ver quem será o adversário de hoje nosso adversário hoje, ele tem 51 estrela, a saída inicial é minha opa, opa, nada, péssima jogada essa minha, viu? agora a chance é do adversário o jogo está com ele já saiu matando aí, ó inicia o jogo na frente bolão, chegou perto, hein? chegou perto, chance para mim vamos lá será que essa 1 vai cair? deixa eu ver, deixa eu ver opa é, tá lá vamos para a próxima pegando essa 5 aí espero que dê certo opa, mais uma mais uma vamos facilitar aqui agora vamos lá opa, mais uma já foram 3 bolas e ele até o momento só 1 para 3 mais uma bola eliminada deixa eu ver essa 2 aí se eu consigo matar as 2 a 14 dele mas eu acredito que não, não vamos continuar na jogada aqui na 6 acho que vai estar mais fácil anda, 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 anda mais um pouquinho tá ótimo dá para matar a 7 agora fiquei marcado não, ainda passa ainda passa só não sei se ela cai meio na dúvida aí caiu, caiu nossa chegou perto chegou perto agora ele está com a chance de virar o jogo e finalizar vamos torcer que ele não consiga matou a 15 tá por 5 menos 1 ele continua com a jogada será que ele vai finalizar? nossa tá por 2 chance tá com ele tá na dúvida ficou na dúvida isso não é bom surpreendeu, hein tá por 1 nossa, não acredito não acredito, mano me deu a chance aí agora com certeza é saco é bola na caçapa nossa, haja coração foi que alívio que alívio então galera é isso aí mais um vídeo vencendo você ficar chegando agora que ainda não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like ative a notificação assim estará ajudando ao crescimento do canal e fui para 10 milhões e fui para 10 milhões e se inscreva no canal